Olá pessoal, eu sou Aurélio Fiorindo Filho, superintendente da Sabesp e estou aqui hoje para falar para vocês a necessidade e a importância de se ter uma caixa d'água em sua residência. Quero citar pelo menos três pontos que levam a crer que vale a pena ter essa reserva de pelo menos 24 horas de água emergencial, uma reserva de água para 24 horas. Primeiro ponto, existem normas técnicas para isso, existe legislação municipal e existe decreto estadual. Portanto, você atenderá a legislação. O segundo ponto é que com essa reserva de água, você não sofre, por exemplo, uma parada de sistema de abastecimento. A água que chega à sua residência, ela vem através de bombas. Por exemplo, se tivermos um problema de energia elétrica longe de onde você mora, para o sistema, o sistema de bombeamento para, a água para na sua casa. Portanto, se você tiver essa reserva, você nem vai perceber que houve essa parada, muitas vezes muito distante de onde você mora. E o terceiro ponto é que com a caixa d'água, a pressão fica menor. A água, você vai colocar no forro da sua residência ou na cobertura, a pressão fica menor. Portanto, você vai ter uma pressão sempre igual dentro da sua residência e automaticamente você tenderá a gastar menos água no mês. Pode ser pouca coisa? Pode, mas para que você vai gastar mais se dá para economizar? Esses são os três pontos. Me perguntaram como se faz a boa higiene de um reservatório em uma caixa d'água. Não use, em hipótese nenhuma, produtos químicos. Use apenas água sanitária e um plano limpo. Faça a boa higienização da sua caixa. E essas dicas você pode encontrar no site da Sabesp. E aí vem a pergunta, como escolher a caixa d'água ideal? Vamos fazer uma conta simples. A Organização Mundial de Saúde diz que 110 litros é suficiente para uma pessoa ter o seu asseio, o seu uso, o banho, lavar louça, lavar roupa, por pessoa, por dia. Portanto, se a gente tiver uma residência com três pessoas, usaríamos 330 litros por dia. Mas, na região metropolitana de São Paulo, o uso da água varia entre 140 e 150 litros por pessoa. Portanto, vamos fazer a conta de forma mais simples. 150 litros por dia por pessoa, três pessoas no imóvel, 450 litros de reserva. Você vai encontrar no mercado uma caixa com 500 litros, que é um padrão. Portanto, essa caixa é suficiente para que você tenha 24 horas de reserva emergencial e não sofra com qualquer problema que possa acontecer no sistema de abastecimento. A Sabessa está distribuindo caixa d'água? Sim, mas apenas para as famílias carentes que não têm a condição financeira de adquirir uma caixa. Nós iniciamos, primeiramente, pelo Paraisópolis, que é um grande aglomerado urbano, e por algumas regiões na Zona Sul, outras na Zona Leste e na Zona Norte também. Então, nós temos alguns grupos de pessoas trabalhando para levar esse benefício, mas apenas para as famílias de baixa renda que não possuem esse benefício. Um grande abraço e até outra oportunidade. Muito obrigado.